Olá meus amigos do canal Vida no Campo com Jailson, hoje estamos com mais um vídeo e hoje estamos indo para uma pescaria vamos saindo daqui agora da cidade de Itaporanga e vamos a 17 quilômetros para o povoado Costa estaremos indo pescar com nosso amigo Augustinho, nosso amigo Paulo e vai ser tudo de bom e com certeza depois da pescaria estaremos fazendo um cozido de peixe e você vai acompanhar a gente, a finalidade desse canal é divulgar a cultura do estado, a cultura do nosso município e assim, tudo de bom, e a finalidade da vida é essa, ser feliz, ser feliz com aquilo que você tem a felicidade não importa com quanto você tem, muitas pessoas tem muito, mas não tem felicidade o importante é ser feliz, compartilha este vídeo, curta, dê um like e tudo de bom, vamos acompanhar o vídeo Olá amigos, estamos chegando aqui no povoado Costa saímos da cidade a 17 quilômetros para chegar aqui no povoado e hoje nós estamos indo fazer uma pescaria, como eu disse, com nosso amigo Augustinho vamos pegar peixe ou não? vamos sim, com certeza e o pirão, está certo? o pirão já está certo pode esquentar a água e botar farinha no povo oh, coisa boa isso aqui vai ser o que, Augustinho? vai ser viveiro para camarão viveiro para camarão, né? é rapaz, vai ser grande exato, não importa a camada nem isso ali é a passagem da água, né, Augustinho? tem três, né? é maré grande e eles vão estocar água aí dentro até agora pois é, Augustinho, nós estamos agora no seu povoado é uma honra receber povoado Costa com Jair, o segundo parco é com peixe com a pimenta nós vamos estar pegando o barco, né, Augustinho? vamos de barco, né? vamos pegar o barco, a tarrafa barco, tarrafa e vamos atrás da pescada Augustinho, é você que vai temperar mesmo o peixe hoje? é eu que vou temperar pronto com todos os temperos típicos da região eu vim dizer que você é bom também no tempero mas o importante é isso, Augustinho é a simplicidade é a simplicidade eu sempre digo, Augustinho a simplicidade, viu Paulo? é a melhor coisa que tem não tem dinheiro que compra tem muitas pessoas talvez já simplicidade do povoado tem muitas pessoas que tem muita coisa muito, muito mesmo mas não tem simplicidade não tem felicidade não tem felicidade encontramos pessoas hoje devido a essa situação aí, Augustinho com depressão com depressão com trauma com trauma é eu a semana tem mais ou menos 15 dias eu vi um rapaz com um saco nas costas lá na portaria da Maratá o cara com um saco nas costas me pediu um pão aí tinha uma quentinha sobrando eu passei pra ele a quentinha mas veja bem eu perguntei a ele se ele tinha, né por curiosidade eu perguntei se ele tinha família aqui ele disse que não tinha ninguém mas o rapaz estava com um sorriso no rosto com um saco nas costas com um sorriso no rosto eu dei aquela quentinha a ele e perguntei a ele quando estava chovendo onde era que ele dormia ele disse amigo, quando está chovendo eu vou para debaixo da ponte para o viaduto mas aquele rapaz com um sembrante de alegria enquanto muitas pessoas tem muitas coisas não consegue ser feliz nem ter paz nem ter paz então sempre a gente estamos dizendo e é bom dizer seja feliz com aquilo que você tem não se preocupe com o que alguém vai dizer sobre você o que você está fazendo ou o que você deixa de fazer o importante é você procurar fazer as coisas certas não é isso Agostinho? é verdade e ser feliz é o que importa é o que importa e a finalidade a finalidade desse canal é divulgar a cultura do nosso estado a cultura do município é muito importante e ser feliz estamos chegando já próximo ao povoado e hoje vai ser tudo bom né Agostinho? tudo bom com certeza depois que nós fizer a pescaria vamos com certeza comer é hora de saborear o peixe e a pimenta saborear o peixe né Paulo? e o tempero com a coca bem gelada com a coca bem gelada com a coca bem gelada só na glória é com a coca bem gelada é isso aí só vitória é isso mesmo chegamos aqui no local do nosso pescaria do povoado Costa no porto da ilha é no porto da ilha no porto que vai para a ilha porto que vai para a ilha de Mendoçá chegamos agora o carro vai ficar aqui olha só essa paisagem amigos coisa mais linda coisa mais linda ali tem um morador olha um nipinho ali um nico já começamos a sentir o cheiro do clima da maré e aí Ivan vamos pegar peixe hoje hoje nós pegamos e hoje nós comemos o pirão do peixe aí é pescador veterano Ivan hein Paulo vamos pescar olha o remador aí remador e pescador Augustinho Augustinho vamos lá Augustinho chegamos no local vamos nos preparar agora para entrar na pescaria olha aí peixe esse peixe está chegando chegando aí os peixes outro rubalo né é um rubalo não bota não bota não que ali beijo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Nós estamos no momento com a história do pescador Gustinho aí, conta a história do pescador aí Augusto foi fazer uma visita no estado da Bahia Fui visitar o sertão da Bahia E lá no pouco tempo que eu passei Eu pude passar um pouco Na memória A história de Lampião e Maria Bonita Foi mesmo, você viu Lampião e Maria Bonita, né? Passei na Na loca deles No Quênia Passei nos pedagrais O peixe está pulando aqui dentro Passei Nas cavernas onde ele Descansou Onde ele fazia Suas refeições Aí veio logo na memória Onde ele esperava também a sua surpresa Como é o nome do local? Fez rastro Devisa entre Sergipe E Bahia Sergipe e Bahia Como é o nome da cidade, lembra? É... Paulo Afonso Xinguzinho Paulo Afonso Xinguzinho Paulo Afonso Xinguzinho É isso aí Terra Terra de serpente Muita cobra tem lá Muita cobra É... E muita caça também Essa é a história do pescador Então vamos agora botar o barco pra frente Pra pegar o peixe Daqui a pouco nós comemos molho, hein? Vamos comer o peixe cozido Olha a tarrafada de Ivan aí Eita Agora o peixe vem Agostinho Agostinho Você vai colocar na bitola, Agostinho É, Agostinho Você vai colocar na bitola Meu querido É... Nós estamos aqui na adrenalina Pegando a nossa tainha Pra comer uma piçoca É... Daquela Com uma pimenta Um vinagreto Explica aí o pessoal aí o que é piçoca Pissoca é um peixe assado Tanto na brasa Como na palha da banana Mostra o siri aí Que você pegou Bicho é tudo, é tudo, meu pai Não, quero mostrar o meu Olha aqui Comeram A gente vai comer ele daqui a pouco Amor desse pé Tá entendendo? Aqui tá o Paulo Paulo do Bombeiro Não sabe nem rimar Aí não Aí não, aí Aí não, aí Aí Paulo sabe, é pra rimar Se eu salvar mal, não sei rimar Sem a pena Olha aí, ó Estamos nas margens do rio Vazabarris Calça aí, ó Calça não Calça aqui é fundo Aqui é fundo Aqui é fundo Aqui é lá fundo Seu Zé Olha aí Que tainha Filha da mãe Tava na beirada Olha aí Olha a tainha pulando Olha aí Olha aí Olha os rubalos chegando aí Tá vendo aí Agora eu vi Vem a galera da mochinha da pedeira Olha aí Olha os rubalinhos aí Segura a canoa aí pra trás Vem, Agostinho Aqui é essa beirada daqui pra lá Vem um, dois, três, quatro, cinco Tá vendo, Agostinho? Seis É, Agostinho Agostinho Oi Tá vendo aí, Agostinho? Tá vendo Acertou da O cara é bobo O cara é bobo O Paulo tá tratando o peixe já dentro do barco, hein, Paulo? Com certeza Finalizando a pescaria Só botando E ele tá tratando aqui, hein? Pra quando nós chegar lá Só fazer o molho, hein, Paulo? É Rapaz, eu não pego não se iria na água Ô, tá lá, né? Coxa ali, Gostinho E nós vamos filmar agora o Ivan pegando esse siri Isso Ô, o que é isso? Pai, Paulo Peraí, peraí Olha o siri aí Peraí Momento Momento um pouco Eu vou pegar o siri O siri fez ele cair Pode sair pra frente, Agostinho Ele caiu, mas pegou o siri, viu? Você me engane Ele caiu, não pegou a mão, mas pegou o siri Aí o siri Mas você veio É, foi o momento que a tábua do barco tá lisa Rapaz, Paulo deu uma ideia boa, viu? Hein, Paulo? Tratando o peixe aí, já lavando na água salgada aí O peixe já tá salgadinho Pega o Paulo Pega o Paulo Quando chega lá só é jogar no fogo, né, Paulo? Esse quilo é melhor, amigo? Ô, Agostinho, esse mero aqui, ele chega até quantos quilos? Hein, Ivan? Até 200 quilos Esse peixe aí, né? Que o Paulo tá tratando Pode botar um mero de 200 quilos que foi É um mero Cresce muito Tá instinção, hein? Tá Então vamos preservar na barriga É isso? Não, não É É o que? Deixa esse mero fora depois Pega o prato, pega o gás Chegamos da pescaria E agora é a hora melhor E o melhor da festa é agora Hein, Agostinho? Liga aí os temperos Liga aí os temperos que você colocou aí Coentro Coentro Cebola picadinha O tomate O tomate, o pimentão Pimenta de cheiro Pimenta de cheiro Pimenta É de conserva Tá tudo Todo ingrediente aí Isso Pra gente saborear esse peixe aqui Prova aí, Paulo Pra você dar nota aí Ivan foi o pescador No gosto do peixe Que mais pegou peixe Olha aqui, né? Nossa, tá na feira aqui E no final ele pegou um siri Aí tomou aquela Aquela queadinha Mas ele pegou e trouxe o siri Tomou uma queda quando pegar o siri Mas o siri veio É Aí, é E agora é só comer Nosso remador Encher a barriga É E agora mesmo Eu remei o coco também Nota mil Tá bom, Paulo? Nota mil, Paulo Tá saboroso Melhor do que esse Só dois desses É, e agora eu vou também experimentar Agora pronto Vamos comer É Né? E quem sabe no vídeo Fica só no gostinho E nós estamos na residência Do nosso amigo Augusto, né Augusto? Isso, muito bem Na residência de Augustinho Olha quem chegou aqui Isso Aqui a simplicidade traz o gosto Vamos lá comer Vamos lá, vamos comer E vamos Pronto Estamos finalizando agora Isso Comendo peixe Dia trinta e um Do cinco de dois mil e vinte e um Estamos aqui na casa do nosso irmão Augusto Muito bem Vendo esse pirão Isso Irmão Augusto já bateu três pratos Três pratos Estou aqui Mas o irmão Jair está ainda no Segundo Finalizando, né? É Porque nós estamos devagar Agora o irmão Augusto é ligeiro Tipo policial Comercheiro Aí nós estamos aqui devagarinho Estou igual aquele soldado lá nas trincheiras, né? É, o homem tinha uma toca de lampear Rapaz É muito bem E o tempero está aprovado? Pronto O tempero está muito bom Então, meu irmão Parabéns Muito obrigado a você Pelo seu tempero Estava ótimo, viu? Muito obrigado pela recepção Muito obrigado Nosso pescador aqui, Ivan Parabéns, Ivan Uma coca-cola Rapaz, bom demais Esse peixe O limão Essa janta foi boa demais Em outros momentos desses Na simplicidade Pronto Tem o melhor E aí o rapaz aqui que estava olhando Né, Luiz? Foi o peixe e disse Não, já está cozinhado Pode trazer É isso aí Nós estamos finalizando agora Nosso momento De pescaria E também de janta Vamos Agora para casa Né, Paulo? Vamos Você é meu motorista Vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau